Meu coração ainda não tá pronto, ele ainda tá tirando os pontos De tanto ser pisado, de ser enganado, não confiar em ninguém Tá bloqueando sentimentos, com medo de relacionamentos Eu sei que suas intenções são das melhores, mas as minhas condições são das piores Dá medo de amar Eu sei que você tá se esforçando, mas não tô pronto pra me entregar Dá medo de amar Meu coração tá cicatrizando, eu não tô pronto pra me entregar Se quiser pode esperar É, mano e vaqueiro Meu coração ainda não tá pronto, ele ainda tá tirando os pontos De tanto ser pisado, de ser enganado, não confiar em ninguém Tá bloqueando sentimentos, com medo de relacionamentos Eu sei que suas intenções são das melhores, mas as minhas condições são das piores Dá medo de amar Eu sei que você tá se esforçando, mas não tô pronto pra me entregar Dá medo de amar Meu coração tá cicatrizando, mas não tô pronto pra me entregar Se quiser pode esperar Eu não tô pronto pra me entregar, minha vaqueira Eu sei que você tá se esforçando, mas não tô pronto pra me entregar